E já começaram as inscrições para os profissionais da área da cultura que querem receber o auxílio emergencial municipal. Essa lei foi aprovada na Câmara Municipal e nesse momento, aqui na Biblioteca Pública que fica na Praça da Saudade, está sendo feita as inscrições dessas pessoas para receber o auxílio emergencial. Vou falar com o Tiago Lima, que é chefe do Departamento de Cultura. Tiago, inscrições a todo vapor, né? A gente começou segunda-feira, estamos aqui no horário de 8 da manhã até o meio-dia, de 2 horas da tarde até 6 horas da tarde. Vale lembrar que quinta-feira, dia 3, é feriado, mas a Prefeitura se pediu um decreto onde tem um ponto facultativo, a partir de sexta-feira já vai ser fechado. Porém, a gente entende que algumas pessoas têm um processo a respeito da declaração de que nada consta pelo INSS e vamos funcionar também na sexta-feira, que não era para funcionar, vamos funcionar na sexta até o meio-dia. Então, você que está enquadrado nesse edital do auxílio emergencial do município de Santinês, pago com recurso do município de Santinês, se você está enquadrado, venha até a gente, a gente está aqui para dar todas as orientações. Quantas pessoas devem ser beneficiadas com esse auxílio? Olha, o auxílio foi votado o valor do recurso de R$ 150 mil, que pode beneficiar até R$ 150 mil agentes da cultura de Santinês. Quem pode participar? Produtores de eventos, donos de casos de eventos, donos de estrutura de sonorização, membros da produção técnica de banda de estrutura de som, músicos e vocalistas e dançarinos. Esse auxílio será pago em duas vezes, são dois meses no valor de R$ 500, correto? Exatamente, a gente já quer pagar a partir da próxima semana, todo o material que a gente está recebendo, a gente está analisando antes de ser entregue para a comissão julgadora, não somos nós, do Departamento de Cultura, que vamos julgar, terá uma comissão que vai analisar caso a caso para ver quem é que está entrando como furão, muita gente diz, e quem é realmente que está precisando desse auxílio emergencial, que chegou em uma boa hora. Vale dizer que estamos fazendo uma recuperação da cultura de Santinês, a gente está resgatando a cultura de Santinês. Muita gente chegando por aqui, fazendo inscrição e em busca desse auxílio, que como você falou, chega em boa hora, muita gente estava necessitando. Sim, vale lembrar também que esse auxílio é pago pelo recurso próprio do município, mas o secretário de Cultura do Estado, Anderson Lindoso, ele nos deu uma informação que foi derrubado os vetos lá em Brasília e provavelmente Santinês vai poder receber os 611 mil reais que não foi assinado pela gestão anterior, ano passado. Então, estamos trabalhando para que a gente consiga esse recurso e quem vai participar de receber esse recurso é quem estiver no mapa cultural do município de Santinês. Então, você que ainda não está inscrito no mapa cultural de Santinês, venha fazer o seu cadastramento.